Tudo bom pessoal, bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti Gustavo Boroni, lembrando que todas as armas estão desmuniciadas, exceto da minha esposa É isso aí O que nós vamos falar hoje aqui? Eu conheço o dono dessa empresa já faz anos, ele vem fazendo coldre para mim há mais de 10 anos O cara desde o início, eu tenho o telefone celular dele, quer dizer, sempre que tem algum problema Alguma coisa assim, ou que eu penso em uma ideia, eu passo para ele, ele arruma, faz Ele vem crescendo diariamente e eu pedi para ele para me dar algumas amostras para mostrar para vocês aí também O trabalho dele e o tipo de coldre que ele usa Independente disso pessoal, é o holster que eu uso É o holster que eu uso também Mas é um holster de excelente qualidade, que é o holster da Houston Esse aqui no caso é um coldre para fora, você passa o cinto aqui e é para revolver grande Esse aqui é um GP100, tá? Então, ó, cabe certinho, beleza? Mas esse aqui não é o tão interessante assim O que me interessa mais é o conforto Esse daqui, ó, cobre ele por inteiro, tá? Fica um conforto assim, é inimaginável como que é confortável ele, tá? É uma empresa aqui americana, mas o cara fala espanhol, então pode atender em várias línguas Tá? Então, para vocês interessados no Brasil Fica no site da Houston, entrando em contato com eles, fazendo pedido, falando que vocês estão vindo através do Patriota Armado Vai ter um desconto Tem desconto E tem de tudo, pessoal Tem holster rígido, tem esse holster soft Tem esse aqui Tem esses modelos que são os que eu mais gosto Tá? Ele tem uma proteção excelente, tem uma pressão perfeita Você pode comprar exatamente para o modelo que você quiser Quais as outras armas que cabem aí? Então cabe Kinnick Smith Smith & Wesson Não, e outra coisa, cabe com retenção Lock Todas elas retém Todas com retenção Smith & Wesson Então, são todas muito, 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 muito boas Você não vai ter problema em relação à utilização Exato Tem esse outro tipo de coldre aqui também Que é um design bem simples Ele vai lá de dentro ou de fora, tá? Mas presta atenção que legal que ele é Você tem um revólver Ele entra Você pode usar ele para fora Ou você pode usar ele para dentro Beleza? Você tem uma pistola Glock Não tem problema E olha, pode ser E ele vira esquerda ou direita Você escolhe Você pode usar ele para fora ou para dentro Ele tem aqui para o cinto Tem por dentro e por fora Beleza? Tem uma Smith Não tem problema Cabe Então ele cabe várias armas Vários tamanhos Beleza? Não, esse não é preço Eu já vou pegar o Inclusive aqui, ó Da Smith Tá vendo? Todos eles cabem Tá? Então é um design super interessante Então pessoal, ó Ele tem Todos os tipos de coldre aqui Esse aqui, se vocês podem perceber Tem uma camurça por dentro Esses riscos tem a camurça por dentro Não estraga a arma Arranhar E tudo mais O Gustavo gosta muito desse aqui, ó É, que esse aqui é Me lembra de algumas amigas nossas E é interessante Como o Gustavo falou, né? É super confortável Ele é bem fofinho aqui Então sim, você coloca Dentro do cinto Ele molda Tá? E fica super confortável Protege o gatilho muito bem Não corre risco de disparo acidental No caso desse aqui Que o Gustavo vai mostrar Agora Pra colocar com lanterna Galera Olha o tamanho da arma Ó Você vê que ela tá com bateria Tá? Ó Vou colocar aqui dentro Presta atenção Tô tentando acionar ela Ela não acende Tá? Você não consegue chegar No gatilho dela Você não corre o risco De repente Tá com uma calça Uma luz interna ligada É Não corre o risco O meu medo dele Era justamente Acionar Mas agora que eu tô usando Há meses Esse coldre Eu posso falar que Realmente Ele funciona E outra coisa Olha o tamanho da arma Com a lanterna Correto? Vamos colocar uma lanterna maior ainda Cadê a outra? Passa a volta Galera Galera Olha o tamanho dessa lanterna Tá? Ó Mesmo jeito Funciona da mesma forma Com lanterna Quer dizer Pra Pra E é Porte velado Tá? Então pra policial Pra É muito boa Eu sei que vai ter muita gente Que vai falar assim Ah Mas Gustavo Eu não confio Em coldre Desse tipo Mais molinho Mole Então você tem Esse aqui Que é mais duro Também Ou se não Você tem esse aqui Não é nem isso O ponto Que eu tô falando É o seguinte Que muita gente Acha que vai acionar Tá? Eu vou te falar uma coisa Uma dica Que eu te dou Nunca Pegue Coloque O coldre Primeiro Depois coloca a arma Nunca Você tira o coldre Coloca a arma Depois coloca nela Muito bom Porque O risco de você Disparar uma arma Quando você tá colocando ela Pode ser sua camisa Pode ser seu cinto Isso Pode ser várias coisas Que vai engatar E vai disparar uma arma Tá bom? Então Muito importante Cara pessoal Uma dica muito importante Presta atenção O que o Gustavo Vai falar agora Muito importante Então você Tirou a arma Pra utilizar Tira o coldre Fica com ele Por perto Utilizou Coloca novamente Depois que você colocou E viu que tá Tudo coberto Tudo bonitinho Você coloca de novo Em você Por que? Esse coldre Como o coldre de couro Como qualquer outro coldre Até coldre duro Tá? Se a sua camisa Entra Pra dentro Ele pode disparar um gatilho Ele pode acionar um gatilho Tá? Então É muito importante Que vocês tomem cuidado Com isso Mas Então Isso aqui É pras pessoas Que tem alguma dúvida Que esse coldre Não é seguro Tá bom? Ele é 100% seguro sim Tá? É Tanto é que Eu carrego há anos Nunca tive problema Beleza? Então vou mostrar aqui Novamente O revolvão Coisa mais linda Do mundo E outra coisa Sai Numa facilidade Tão grande Que você Tipo Entendeu? Ele tem a pressão A pressão dele É o que? É enquanto ele tá No seu corpo ali Ele não sai Você colocou o cinto De uma forma Que você precisa Ele não vai sair fácil Agora você precisou Catou Ele vai vir Entendeu? Então é É uma retenção Tipo de Pressão É isso aí Tá ligado? Só que É um conforto Que você não sente O O cão Pegando Você Ele te protege De várias coisas Então Recomendo 100% E ele tem vários tipos Inclusive Esse tático Aqui Da perna Mostra pra ele Pra o pessoal Mais uma vez É muito legal Muito rígido Outra coisa Ele tem entrada Aqui ó Na frente E atrás Pra colocar Acessórios Você pode colocar Acessórios Que você vai precisar Talvez Mais Magazines Mais carregador Você pode colocar Um encaixe Pra dois Magazines Na frente E o encaixe Pra dois Magazines Atrás É Quer dizer Você vai estar Super pronto E o negócio é Coloca novamente aí Eu vou mostrar pra vocês Gente Muito firme Muito firme Você coloca o peso Que for Não vai pra lugar nenhum Viu aí? Então galera Quem É Polícia Que precisa de Quer ter algum tipo De contato Fala lá com O Armando Da Houston Da Houston Holsters E Fala com ele Que o Patriota Armado Mandou Mandou Vocês Até ele Recomendamos Muito Pro Houston Porque nós Usamos Diariamente Excelente Exato E é de Excelente Qualidade É isso aí Galera Muito obrigado Fiquem com Deus Não vai pra lá com Deus Vamos lá com Deus Vamos lá com Deus Obrigado.